Caro agente, quer dar uma melhor assistência aos seus clientes e fazer crescer ainda mais o seu negócio? Garanta que tens sempre flor de saldo no TIL e dinheiro físico à disposição. Assim, ganha mais comissões e assista aos clientes quando precisarem. Identifique o horário com o maior movimento de pessoas no seu estabelecimento para atender mais clientes. Este conteúdo foi-lhe útil? Partilhe com outros agentes em PESA. Em PESA. Já está.